Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Comada, 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 com 17, esse é o clima É, 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 é piru É piru nas meninas É piru nas meninas É piru, é piru nas meninas Tá bom que me boba, tá bom que me boba Bota lá, bota lá pra mamã Bota lá, bota lá pra mamã Ei, tio Maloc É favelão quem fala, né? O tio Maloc Fala meu vulgo na norte Que as piranha conhece É o caelzinho Que elas mamã É favelão quem fala, né? Bota lá, bota lá Bota lá, bota lá Bota lá, bota lá Bota lá, bota lá Fala meu nome na leste E as piranha conhece Ela pode, pode, pode Lepe, 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 lepe Lepe, lepe, lepe Tá 17, esse é o clima Tá 17, esse é o clima É piru, é piru nas meninas É piru nas meninas É piru nas meninas É piru, é piru nas meninas Tá bom que me boba, tá bom que me boba Bota lá, bota lá pra mamã Bota lá, bota lá pra mamã Ei, tio Maloc É favelão quem fala, né? O tio Maloc é bravo! É piru nas meninas É piru nas meninas É piru nas meninas É piru nas meninas É piru nas meninas